Caro estudante, bora resolver agora uma questãozinha de porcentagem da prova do ENEM 2010, uma questãozinha fácil, então assista esse vídeo até o final. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o desempenho financeiro anual, tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são insuficiente, quando o crescimento é menor que 1%, regular, quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%, bom, quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%, ótimo, quando é maior ou igual a 10% e menor que 20%. E por fim, ele deu para nós aqui que vai ser excelente quando é maior ou igual a 20%. Essa empresa apresentou um lucro de R$ 132 mil em 2008 e de R$ 145 mil em 2009. E ele pergunta para a gente, de acordo com o sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado. Então, gente, para a gente calcular o desempenho financeiro dessa empresa, vamos anotar aqui as informações. Ele fala para a gente que em 2008, olha só, a empresa teve um lucro de R$ 132 mil. E já em 2009, essa mesma empresa teve um lucro bem maior de R$ 145 mil. Foi um crescimento de quanto? Daqui para cá. Foi um crescimento de quanto, gente? Foi de R$ 13 mil. E ele deu para nós aqui vários intervalos. Se for menor que 1%, vai ser insuficiente. Se for regular, vai ser algo em torno de 1% e menor que 5%. Então, a gente precisa calcular aqui quantos por cento de acréscimo teve aqui de um ano para o outro. Só que aí a gente precisa economizar tempo na hora do ENEM também. Então, o que a gente pode fazer? Vamos calcular para 10% que a gente precisa nem fazer quanto. Olha só, 10% de R$ 132 mil, é só a gente cancelar um zero aqui. Que aí vai ser um crescimento de quanto? De R$ 13.200. Um pouquinho a mais que R$ 13 mil. Você concorda comigo? Então, para a empresa ter crescido R$ 13 mil, foi um pouco abaixo de 10%. Beleza? Mas não foi nada muito absurdo. Foi um pouquinho abaixo de 10%. Então, vai ser o quê? Vai ser bom. Porque quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%. Para ser 5%, seria metade de R$ 13.200. Que seria ali R$ 6.600. Então, está em torno entre 5% e 10%. Então, seria a letra C de casa. E aí, entendeu bem essa questão? Como a gente pode economizar tempo na hora da prova? Se você gostou desse vídeo, já curte ele aí e se inscreve no canal se você quer acompanhar outros vídeos como esse de resolução. E até o próximo vídeo.